Ainda mais o árbitro sinalizou que não houve nada Aí o Assisinho Deixando bola ali pela esquerda Tocando o Souza Observando, cadencia um pouquinho mais o jogo O Assisinho recebe de novo pela esquerda Partiu pra cima da marcação Habilidoso, passa Teve dificuldade ali também, teve que voltar com o Souza Aí o Marcos Toque lá pra área, pro Assisinho Cortou pro meio, observou, voltou um pouco mais Aí tentava o Felipe Amorim, foi desarmado Chegou o Guidio e tomou essa bola Corta pro meio Deixa aqui na esquerda Vai pra cima na velocidade de novo O Fábio Lima Aí tentava o lançamento, caindo com o Canga Pela esquerda, dois a marcação Samuel Xavier e o Sandro, tentou o cruzamento Bateu em cima do Sandro Agora foi pra fora esse canteio E tem gol pelo Campeonato Carioca O Flamengo faz 2 a 0 em cima da Cabofrens Com o Paulinho Flamengo já Com a primeira colocação garantida Na fase classificatória do Campeonato Carioca Autorizado o Juninho pra cobrança De perna esquerda Jogou pra área Na segunda trave O toque de cabeça Passou à direita do gol do Luiz Carlos É só atitude de meta Tá na Verdes Mares Tá na Globo Vivo 4G com plus da Vivo Pega bem É o Campeonato Cearense 2014 Oitava rodada Na fase hexagonal O Ceará buscando Classificação pra fase semifinal Aí o Torquipe também O Guido tentou passar Aparece a marcação Toca na bola pra ali Na direita Ajeita com o Felipe Amorim Que recua pela direita Com o Samuel Xavier O Torquipe por cima Era pro Felipe Acompanha bem a marcação Com o Brito Volta um pouco mais Aí o Samuel Ó o rabo Ó o rabo Já toca no campo de ataque Chega Sandro Ajeita de cabeça Chega ali também o Assisinho Briga pela bola Tentou dois em cima dele Ficou difícil Felipe Amorim foi na bola Ficou no chão E a falta tá marcada Aí o Felipe Amorim Brigando bastante Lá na frente Camisa 9 da equipe do Ceará Olha só Foi lá na dividida Acabou Pegando por baixo O Brito E a falta tá marcada A favor da equipe do Ceará Quando chegamos Aos 28 minutos É o primeiro tempo De Ceará 1 Icasa 0 O Ricardinho já se posicionando Pra cobrança A barreira sendo formada Por apenas um jogador Do Icasa O Fábio Lima Fica por ali Passou pela direita O Samuel O cruzamento pra área O levantamento Passou por todo mundo O Manuel Douglas Descendo lá pro campo Para o ataque Acompanha o João Marcos Já chegava lá o Juninho Ele deixa a bola De mais a frente O toque pelo meio Alex Lima Volta um pouco mais Aí o Marcos Samuel Xavier Sandro recebe Ele toca na bola de lado Com o Alex Lima Aí o Marcos No meio tem o João Marcos Ele volta um pouco mais Deixando com o Alex De novo Ceará vai tentando ali Se organizar no campo De defesa Pra sair com mais qualidade Pro campo ofensivo Toca com o Alex Lima Mais uma vez Deixando na esquerda Com o Marcos O lançamento lá na frente Sozinho com o Souza Passando a Cizinho Souza corta pro meio Tenta espaço por ali Conduz Ajeita Com o Ricardinho Toca na frente Batando a marcação Vai dentro Porque já tá Completamente recuperado Do problema ali Que tava sentindo Tem sido sempre Uma boa opção De ataque O Samuel Tem muita velocidade Às vezes a técnica Não ajuda tanto Mas é um jogador Que tem crescido De produção À medida que o tempo Vai passando E ganhou a posição Que era do Marcos O Samuel Sheffier Toca na bola Pela direita Com o Alex Acompanha a defesa Dificulta por ali Alex O Alex Volta com o Fabrinho Mão chute lá Pro campo de ataque Bola caindo pelo meio Em casa vai tentando Sair pro campo ofensivo Toca na bola O Marcos Vai balançando O Alex O Alçouza Por cima Pro Marcos O lançamento Bola escapa Fica com o Magnobis Ajeita com o Marcos De novo Olha pra área Não teve condição Ele volta A bola com o Souza A tabela feita Pelo meio O Marcos conduziu Passou Bateu Em cima do Jonathan Numa tabela Feita com o Souza Achou O Marcos Lá na frente Vai tentando O Ceará Insiste pela direita Com o Samuel Sheffier Na velocidade Passa Acompanha a defesa Tentou fazer o toque Por cima A bola sobra Com ele Ainda toca na bola Volta um pouco mais O lançamento Do Ricardinho Pro meio Chega a defesa Cortando Sobrou com o João Marcos Mandou chute De longe Jonathan Pega a bola Com 31 minutos O primeiro tempo O Ceará Agora tentando Mais o vez E aí Por fim O toque Do João Marcos Para a defesa Do Jonathan O lado direito Da defesa Do Ricardinho É o mapa da mina O Ceará Já chegou por ali Inclusive No lance do gol Com muita qualidade A marcação é falha E os jogadores Que estão caindo por ali Tanto o Assisinho Às vezes O Marcos Também chegou O Souza Também cai por ali São jogadores habilidosos Tem que explorar bem Esse lado Como estão fazendo até aqui Canga ajeita A bola pela direita Vai lá o Douglas Toca na bola Com o Canga de novo Aparece a marcação Do João Marcos Ele volta com o Guidio Ajeita pela direita Douglas Tabelou Passou para o meio Tocou o desvio E a bola passa Ali apenas observa O Luiz Carlos Para ganhar o tiro de meta Vamos acompanhar O segundo gol Do Vasco da Gama Enfrentando o Duque de Caxias Eberton Fez com 14 minutos Olha só o toque Mais à frente O Everton Recebeu e tocou Na saída do goleiro 2 a 0 Para o Vasco Diante do Duque de Caxias Em São Januário Pelo Campeonato Carioca Charava lançando Para o campo Para o ataque Acompanha a defesa Responde ali de cabeça Bola sobra com Douglas Vem com o Fábio Lima Já aparece ali o Felipe Amorim Ele deixa para o meio Vai, vai Felipe De novo o Fábio Lima Tentava o passe Apertou ali na marcação Veio o Felipe Amorim Ganha um lateral Para a equipe Do Icasa Magno Alves Canal Souza Na dividida Bola sobra e volta Chegou o Marcos Mandou no chutão O Marcos Na lateral esquerda Nesse jogo Vai, saiu Saiu O Serato ensina Pelo placar de 1 a 0 Gol do Samuel Xavier Samuel volta a bola Aí o Jonathan Deixa de primeiro Com o Guido Que volta Samuel de novo Pega a bola Na esquerda tem o Brito Aí tenta a conexão Aqui na esquerda Com o Fábio Lima Aparece a marcação De cabeça A gente escora Ali pelo meio Com o João Marcos Tenta partir Para o campo Atensivo Pela direita Com o Samuel Ajeitou Com o Souza Tabelou Passando na direita Foi muito longo Ali muito rápido Não deu para o Samuel Xavier Fazer o domínio Vai balançando Souza Olha lá Pô Bola caindo ali Para a direita Vai lá o Douglas Ele volta um pouco mais Gosto que pegava Ali o Souza Bola ficando com o Guido Pelo meio Ajeita a bola Vai para cima Tentando com o Fábio Lima É o Icaça que vem em busca do gol Do empate O toque pela esquerda Com o Canga Foi para a área Encarou o Samuel Bateu Bateu em cima do Samuel Xavier Bola volta Ainda sobra Ainda sobra com em casa Movimenta pelo meio Com Caio Para o cruzamento Buscando o Sérgio Júnior O toque de cabeça Voltou Apareceu o Alex Lima Bola sobra Vem o chute Bateu mascado Por ali Bola volta Sobrava na grande área Apareceu De novo o Alex Lima Para fazer o corte Ali o Guido tentava Samuel Xavier Toca na bola Vai lá com o Magnóvis Passando pela esquerda O Assiginho Recebeu O Magnóvis também Passou devolução Para o Magnata Na grande área Aprofundou Tocou para o meio Desviou Gol Do Ceará De novo ele Samuel Xavier Camisa número 2 Agora numa boa jogada Do Magnóvis Ele toca para o meio E o Samuel Xavier Chegou por baixo Mandou para o fundo da rede Sacudindo a rede No Icasa De novo Lateral direito Samuel Xavier 2 para o Ceará 0 para o Icasa Belíssima jogada Belíssima jogada Mais uma vez Quase um replay Do primeiro gol Jogada pelo lado esquerdo Cruzamento para o meio Da área E a chegada Do Samuel mais uma vez Para fazer o segundo gol Para quem ia sair Caxingando Foi muito bom E olha O detalhe interessante O Ceará com esse gol Passou 5 segundos Na liderança Porque o Guarani Tinha feito 1 a 0 Lá no Fortaleza E o Fortaleza Empatou 5 segundos Depois do gol Do Samuel É, está emocionante Esse fio de hexagonal Do Campeonato Cearense Em 2014 Você viu Uma bolinha Antes do gol Aí não deu tempo Para a gente mostrar E aí já tem a segunda bolinha O Guarani fez com o Maranhão E o Romarinho Empatou para o Fortaleza 5 segundos Como falou De diferença De um gol para o outro O Paulo César Noronhas Empatando o Fortaleza Com o Guarani De Sobral O Ceará vencendo Icasa E a gente fica de olho Também no jogo Do Horizonte Contra o Guarani De Jose Agora você vai vendo Como é que vai ficar Essa reta final De campeonato Cinco segundos A liderança muda de mão Impressionante Impressionante Tem mais bola Na tela Mais gol Acontecendo Pelo país E é no Campeonato Paulista O Thiago Ribeiro Faz para o Santos O Santos 2 a 0 Diante do Palmeiras O Santos vai Assumindo a liderança Do Campeonato Paulista E ganhando vantagens No Campeonato Paulista Quem fica com a primeira colocação Tem a vantagem de jogar No mata-mata Em todas as etapas O segundo jogo Em casa E aí Ricardinho Vai ali para a cobrança Do escanteio 36 minutos É o primeiro tempo de jogo 2 para o Ceará Pouco as bandas As bandas raça negras Só para contrariar Contam suas histórias E tocam seus sucessos No Domingão do Faustão Você viu lá a tentativa A tentativa da Cizinho Fica lá o Jonathan A bola tocada com Guido Ajeita ali pela direita Com Douglas de novo Toque mais a frente Em profundidade Foi em direção A linha de fundo Cruzamento para a área Subiu a defesa O toque do Kanka A bola sobra Vem o Kanka Ainda insistiu Arriscou para o gol Batão em cima do Samuel Voltou a bomba Gol Do Icaza Caiu Camisa 8 E foi o Juninho Camisa 10 Perdão De perto Olha só O lance muito rápido De perna esquerda Arriscou para o gol Ainda chegava O Alex Lima Para tentar evitar O Luiz Carlos Também se esticou todo Juninho Camisa 10 Um golaço Para o Icaza Diminui Um para o Icaza Dois para o Ceará PC Se a defesa do Icaza Não encontra O ataque do Ceará Pelo menos O ataque do Icaza É bastante persistente Sem muita técnica Sem levar muita vantagem Sobre o adversário Mas com muita luta Muita determinação E aí acabou premiado Com este belo gol Do Juninho Pegou ali um chutaço De esquerda Lá no ângulo Luiz Carlos Nem viu onde ela entrou Belo gol O jogo está bom Belo gol do Juninho E aí coloca fogo No jogo Mas ainda com 38 Tem bola na tela Campeonato Carioca Fluminense faz 1 a 0 Para cima do Volta Redonda Zequinha Marcou para o Fluminense E com isso Os 2 a 0 do Vasco Em cima do Duque de Caxias Vão sendo Insuficientes Para a equipe do Vasco Ficar com a segunda colocação Vem tocando Icaza Pela esquerda Tentava o cruzamento O Fabio Lima Bola foi para fora É escanteio E só corrigindo a informação O gol foi do Valter Para a equipe do Fluminense Fluminense vencendo A equipe do Volta Redonda Por 1 a 0 Pois não Luiz Costa Juninho autou do gol Do Icaza 19 anos Era da base do Guarani De Juazeiro Rival do Icaza E o Icaza profissionalizou É um dos que Querem aquela vaga No time titular da Série B E vai ele para a cobrança Do escanteio O toque para a área O cruzamento O desvio de cabeça A bola foi por cima É só tiro de meta E temos os 2 gols Que aconteceram No estádio Presidente Vargas 1 a 1 Vai empatando O time do Fortaleza Com o Guarani De Sobral O primeiro gol Do Maranhão Belo gol ali Boa trama Na área E o Maranhão Tocou para o fundo Da rede E esse foi o primeiro gol Do jogo Lá no estádio Presidente Vargas E aí o gol Do empate do Fortaleza O cruzamento Do Marcelinho Paraíba O toque do Romarinho Aproveitando ali Meu que no susto Tocando de cabeça Esse foi o gol Do empate Vão empatando Fortaleza e Guarani De Sobral Pelo placar de 1 a 1 Brito Cantava ali na frente Bola sobra com Sandro Chega a fase do domínio Gira Toca na bola No campo ofensivo Desvio de cabeça Defesa responde Só para atualizar o torcedor Nesse momento Nós temos Fortaleza Primeiro 16 Segundo Ceará 15 Terceiro Guarani De Sobral 13 Quarto Horizonte 8 Isso tudo pode mudar Daqui para o fim dos jogos E aí a gente vai acompanhando Esse sobe e desce Na classificação Do Campeonato Cearense Jogos emocionantes Cada rodada que passa Se revestindo De uma importância Ainda maior Inclusive Na quarta colocação Porque o Horizonte Está jogando Guarani de Juazeiro Tem apenas dois pontos De vantagem Se o Guarani faz um gol Passa o Horizonte É o jogo de seis pontos Acontecendo no estádio Domingão Olha o toque Tentava lá pela direita O Douglas Ganhou Passou para a grande área Tocou Tentava no meio Quando chegou Alex Lima Mandou para escanteio Está na Verdes Mares Está na Globo Itaú Sua torcida Isso muda o jogo Aí o Alex Lima Chegou de perna esquerda Colocou para escanteio Em mais uma tentativa Do Icasa Com 41 minutos Fica ali o Canga Pedindo bola Cruzamento para a área O desvio no meio Sobrou o toque Gol Do Icasa Samuel Camisa 4 Marcando o gol Do empate Num cruzamento No escanteio O desvio Ele mesmo Tocou na bola A bola sobrou De perna esquerda Tocou para o fundo Da rede Sacudindo a rede Do Ceará Empatando o jogo Samuel O zagueirão Não foi para a área Adversária Passeio Tocou de perna esquerda Mais uma vez Para você curtir Dois para o Icasa Dois também para o Ceará Para você ver como é o futebol Um jogo que parecia fácil Parecia totalmente dominado Em dois lances Muda tudo O gol O primeiro gol Do Juninho Deu ao Icasa Mais confiança E passou A perturbar mais A defesa do Ceará Teve algumas Duas jogadas De tentativas Até conseguir o lance Ali do escanteio Que redundou No gol Dois a dois O Ceará vai ter que começar Tudo de novo E agora enfrentando Um adversário mais empolgado Um pouco mais confiante No que pode fazer Aí a bola vai com o Ceará Para a esquerda Com o Assisinho Pega a bola Encara a marcação Passou para a esquerda Assisinho Tenta espaço Linha de fundo Cruzamento para a área Toca né do Samuel Guidio Tentando ali para o campo ofensivo Sandro toma a frente Se antecipa Bem tocando de lado Tentou tabela Passando para a direita Com Felipe Amorim Ouvir o desvio do Brito Foi para fora Carlos César Só complementando A informação do Luiz Costa O departamento de comunicação Do Ceará Que informa Que o Juninho Do Icasa Passou muito tempo Na base do Ceará também Além de ter passado Pelo Guarani de Juazeiro Também passou No Ceará Esporte Clube E o Juninho Que fez o primeiro gol Na reação do Icasa Nesse primeiro tempo Aos 38 do primeiro tempo De jogo Dois Icasa Dois também para o Ceará Aí o João Marcos Fica com a bola ali Para o meio Toca nela Com o Magno Alves Levou para o meio Cortou Tentou passar Chega Fábio Lima Tocando na bola Ali o Alex Lima Recebe o Marcos Para a esquerda O João Marcos Gesticula Ele volta a bola com o Alex Aí o Ricardinho Alex toca na bola Com o João Marcos Olha para a direita agora Samuel Xavier Vamos Ricardo Vamos Ricardo Vamos Deixando ali pelo meio Com o Ricardinho Observa Toca na frente Para a direita Passou com o Samuel Xavier Bola muito esticada Toca nela Não permite saída De perna esquerda O cruzamento Tentava na primeira trave O toque de cabeça Canga Toca pelo meio Vai para cima A equipe gasiana Tentando com o Fábio Lima Bateu o desvio na defesa É lateral para o Icaza Mais uma vez Está na Verdes Mares Está na Globo Skull Beats Para noites extremas Você viu lá o árbitro Edson Galvão Lateral para o time Do Icaza Para essa cobrança Fábio Lima Toca na bola Ali pelo meio João Marcos Chegou E a falta marcada Em cima Do Canga O braço posicionado Para a cobrança O camisa Seis brito Temos mais um minuto De acréscimo Nesse primeiro tempo De jogo Fica lá o Guido Para a cobrança Vai jogar para a área O toque lá Para a direita Tentando inversão De jogo A bola caindo Com Douglas Carrega para o meio Tenta espaço Conduziu Chute Bola acaba sobrando Com a defesa Toca Alex Lima De lado Com Marcos Mandou lá na frente O desvio da defesa Chega Sandro Toca nela Aí o Maglobes Bola recuada Com Souza Vai tentando espaço Conduzindo Souza ainda O lançamento Logo para a direita Felipe Amorim Foi na bola Encarando marcação Pedalou Passou para a grande área Conduziu E é pênalti Felipe Amorim Usando habilidade Foi para a área Foi para o chão E tem pênalti Em cima dele O cartão amarelo Pênalti Pro Ceará Na condição De ficar na vantagem Nesse finzinho De primeiro tempo De jogo Olha só Foi na linha Se foi na linha A linha faz parte Da área Então é pênalti Olha só Ele toca O pé dele Antes de tocar No jogador Já está em cima Da linha Então O choque No mínimo É em cima da linha É até bom ver de novo Porque a sensação Que eu tive Foi Você vai perceber Que o zagueiro Deita o pé Na linha Lateral da área Olha lá Olha o pé Do zagueiro Lá Aí Aí na sequência Ele pega O atacante Do Ceará É pênalti Bem marcado Pela arbitragem É pênalti Então em cima Do Felipe Amorim Cartão amarelo Para o Brito Camisa 6 Pênalti Vai o Magnóvis Para a cobrança Aí o Jonathan Magnóvis e Jonathan Pênalti Para o Ceará 2x2 no jogo O Ceará Na condição De fazer o terceiro Na partida Vai lá O Magnata Concentrado Respira fundo Ali também Fica para a cobrança Sai da grande área Vai autorizar O Edson Galvão Ali a espera De um rebote Tem o Felipe Amorim O Ricardinho Também O Assisinho Vai o Magnata Posicionado Autorizado também Magnóvis Vai para a bola Com toda a calma Magnóvis Partiu Para a cobrança Bateu Gol Gol Do Ceará Daí ele O Magnata Magnóvis Camisa 11 Na cobrança De pênalti De perna direita No canto alto Direito Do Jonathan Que pulou Para a esquerda Magnóvis Em boa cobrança Três para o Ceará Dois para o Icasa Nessa altura Não tem goleiro No mundo que pegue Foi muito bem batido O pênalti do Magnóvis Até fiquei na expectativa Aqui Porque o Magnóvis Deve ter treinado Muito pênalti Com o Jonathan Quando ele estava no Ceará Então o Jonathan O Jonathan Conhecia mais ou menos O estilo do Magnóvis Três a dois O Ceará Achou o gol Na hora certa Para virar O intervalo Aí na frente É encerrado o primeiro tempo Então três Para o Ceará Dois para a equipe Do Icasa No estádio No estádio Romerão Aí saindo Luiz Carlos O Magnóvis Fez o dele também Dois O Samuel Xavier Um do Magnóvis Os três gols Do Ceará Garantindo a vitória Nesse primeiro tempo De jogo O Icasa Marcou com Samuel e Juninho Um golaço Do Juninho Por sinal Aí o torcedor Do Ceará No estádio Romerão Em Juazeiro do Norte E começa O nosso show Do intervalo Vamos lá Para o campo De jogo Com o repórter Luiz Costa Caio Esperando aqui Os jogadores Do Icasa Saírem Saindo aqui Devagar Vamos conversar Aqui com O Fábio Lima Fábio Esse gol Aí no final O Icasa Não estava esperando É Ali o O Breto Deu um carrinho Ali Mas Ali foi na bola Ele se jogou Infelizmente O 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 E agora É voltar No segundo Tempo É O Trabalho É No primeiro Tempo Tava bom Toquei uma bola Fomos pra cima Infelizmente Não deu pra Sair com o resultado No primeiro Tempo Mas Vamos voltar No segundo Com garra e determinação A vitória Obrigado Eu Fábio Lima Lateral esquerdo De casa A gente vai agora Tentar aqui Conversar rapidinho Com o Samuel Samuel que Machucado Fez dois gols Não estava 100% em campo Vamos ouvi-lo aqui O lateral Direito Do Ceará Estava no segundo Tempo aí Consentado Pra conseguir Esses três pontos Estava machucado Chegou a ser atendido Quando voltou Fez dois gols Samuel Como é isso? Conseguiu se recuperar Rapidamente? Não Apesar que Quando eu caí Eu já estava no ataque Foi um contra-ataque Tinha pra tentar Chegar aqui na frente Fazer o gol No lance seguinte também Estou sentindo Está meio dolorido O pé aqui Ver se eu consigo Voltar no segundo Tempo Você vai tentar Voltar no segundo Tempo Se voltar Se fizer mais um Pode até pedir gol No Fantástico Se Deus quiser Se eu voltar Vou dar o máximo Pra mim conseguir Terceiro gol Pra pedir a música Está aí o Samuel Que está gostando Desse negócio Fazer gol No primeiro jogo Da semifinal Da Copa do Nordeste Fez um gol No Castelão Foi até comemorar Com a torcida Levou amarelo Ficou suspensa Fez mais dois Hoje caiu Já que ele Já que ele fez dois Se não voltar Pede o gol Do outro Samuel Aí que fez o gol Do Icasa São três né São três Se for de Samuel Já tem três no jogo O Samuel Xavier Marcou dois pro Ceará O Samuel fez um pelo Icasa Três a dois pro Ceará Pelo Campeonato Cearense Intervalo E a gente volta já Você se liga na Verdes Mares E a gente se liga em você E a gente volta já